Fala aí galera da Integral TV, eu espero que vocês estejam gostando do tanto de novidades que a gente vem trazendo pra vocês Só que a gente não para por aqui, temos mais uma novidade saindo do forno agora, conta pra gente já A D venha, mas também vem aí competir, Arnold Classic em abril, estaremos lá E se Deus quiser eu consegui fazer esse feito de novo, que ano passado eu consegui ganhar, mas era pela FBB Agora pela NPC, e trabalhar duro como sempre aí, e tentar apresentar o melhor físico possível de todos os tempos Acompanha aí Então agora a gente vai mandar um treino de braço, o Japão vai já embalar nessa preparação para Arnold Classic Aproveitar que eu estou pouco mais de 20 dias do Mistério da Olimpia Colombo, espero que vocês estejam aí empolgados Tanto quanto a gente, e vamos tentar apresentar pra vocês o melhor trabalho tanto no campeonato Quanto no treino de hoje aqui, trazer de volta aquela essência dos velhos tempos, quando a gente, eu e o Japão entrou pro YouTube Aí começamos a estourar, graças a Deus estamos aqui no mesmo time hoje Vou mandar um treino de braço, não sei se eu vou conseguir acompanhar esse brucuto na força Por conta do meu ombro ainda tá doendo bastante, inclusive amanhã saem os resultados Vamos ver, vocês vão acompanhar também num vídeo, na minha consulta com o médico E vamos ver o que dá, agora vamos pro treino, chega de falar Chega aí, chega aí, chega aí Não, o Jorge tá de brincadeira, ele falou vai treinar levinho, mas olha, você que é só Não, 10kg o cara tá de brinquedo, o Timmy O cara não entende que eu tô machucado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. do japa, ele tem os músculos arredondados, assim como o meu, mas o músculo é cheio, vem até o final da inserção, o meu já não vem, faz assim, ó, aqui o meu não vem até o final da inserção, se você olhar, ele é espesso por inteiro, já quando ele tava fazendo o movimento ali, vocês podem ver que o braço dele é tão espesso aqui, quanto de frente, o meu já é totalmente maior olhando de lado do que olhando daqui, é, isso também é um aspecto 3D, né, que você tem que trabalhar, volumizar, sim, sim, mas é desenho genético, também, tem coisa que, que é genético, tem coisa que vai te reger também a genética, não tem como, tem cara que já nasceu privilegiado. Então, eu espero que vocês tenham gostado do treino, que a gente possa ter passado motivação pra vocês, informação, e eu já vou montar gravando mais junto agora, com essa entrada de preparação dele, minha preparação agora, pretendo estender e competir mais vezes esse ano, não só no Mister Olímpia, a gente vai gravar muito ainda até o Mister Olímpia da Colômbia, que vocês podem esperar, e se tem alguma coisa pra dar pra eles já? Curte, compartilhe de sempre, se inscreve no canal, vai receber as notificações quando ele chegar, mas, acho que a gente tá devendo um Pose Down pra galera aí. Pose Down, de nós dois, e aí o que vocês acham, fazer um confronto nós dois que brincando? O que vocês acham que dá? Bota nos comentários aí, que no próximo vídeo vai rolar um Pose Down, espero que vocês fiquem ansiosos aí, aguardando esse vídeo. O Japa vai contar como ele começou, como tá a dieta dele no começo dessa preparação, eu vou contar como tá sendo essa semana de dieta minha. E é isso aí, curte, compartilha e aguarde esse próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.